Pagar as suas contas agora ficou mais fácil, contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. Web, espectadores da Lagoa TV informaram na manhã desta sexta-feira que uma bola de fogo passou sobre a Lagoa dos Patos por volta das nove e meia da noite de quinta-feira. O objeto que cruzava o céu também foi visto na Argentina, Uruguai e muitas outras cidades do Rio Grande do Sul. Em TAPES, o borracheiro Paulo afirma que viu o objeto brilhante. Vi uma luz forte, de cor esverdeada, e na ponta uma bola de fogo vermelha. Seria mais ou menos um meteorito, algo desse gênero. Eu imaginei que fosse um meteorito, um lixo espacial, que estivesse entrando na órbita terrestre. E onde que tu viu? Eu, na hora, eu estava indo para casa, eu estava na Vila Nova. A distância era um bocado grande, sabe? Mas eu enxerguei bem. Era até, por sinal, uma luz muito linda, muito bonita. A notícia tomou os principais jornais do sul do estado e dos países vizinhos. Segundo o físico e técnico do Observatório Astronômico da PUC, Marcelo Bruchman, em entrevista ao jornal Zero Hora, o corpo visto nesta quinta-feira pode ser formado por lixo espacial. Geralmente, quando são objetos originários do espaço, esses objetos acabam se fragmentando. Esse objeto pode ser um fragmento de lixo espacial que entrou em contato com a nossa atmosfera. Isso explica ele ter uma longa extensão. As partículas ou fragmentos de algum objeto que está orbitando a Terra vão se aproximando até entrar em rota de queda. Quando entra na atmosfera, ele sofre um superaquecimento, afirma o astrônomo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho